Música Na volta da série de reportagens especiais do Repórter PUC, vamos falar sobre a pior crise de abastecimento de água que o Brasil já enfrentou. Quais as consequências que a seca prolongada traz e o que pode ser feito para reverter essa situação? E ainda, a Prefeitura de Belo Horizonte se mobiliza para combater a escassez de água e o descaso com os moradores de Santa Luzia, que não são avisados com antecedência sobre o corte do abastecimento. A Arquidiocese de Belo Horizonte lança campanha educativa e solidária para o uso consciente da água. Hoje é quinta-feira, 5 de fevereiro. Está no ar o Espaço PUC, o programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. Música Olá, boa tarde. Nunca a palavra racionamento foi tão utilizada. O risco real de se ficar sem água tem assustado milhões de brasileiros. A situação é preocupante. Segundo especialistas, se não chover e se o consumo desenfreado não diminuir, os reservatórios da região sudeste, a mais castigada até o momento, vão secar. Para evitar que o caos se instale de vez em Belo Horizonte, a rede municipal de ensino iniciou o ano letivo com o lançamento de uma campanha contra o desperdício da água. E eu também fui até a casa de alguns moradores de Santa Luzia, na região metropolitana, que já sofrem com o corte de abastecimento e sequer são avisados com antecedência. Confira agora na reportagem especial. Estamos passando pelo período chuvoso mais seco dos últimos 63 anos. No dia 28 de janeiro, a Copasa declarou que se o índice de chuva na região metropolitana de Belo Horizonte não for superior ao registrado em 2014, os mananciais podem secar completamente até o mês de agosto. Música Neste bairro de Santa Luzia, a crise de abastecimento gera medo. É comum que os moradores daqui saiam para casas de parentes em outras regiões em busca de água. Às vezes passa um ar perto quando está sem água. Às vezes a gente toma o banho na casa da minha tia. Sem aviso prévio do corte de água em suas casas, os moradores buscam formas de solucionar o problema. Banho mais rápido, lavo vazio assim uma vez, espero juntar bastante. E lá atrás meu pai deixa um galão enchendo com a água da chuva para quando estiver faltando da rua, chegar à horta. Lava a roupa, a pia fica cheia de vasilha. E até para tomar também, né? A gente tem que estar limitada a isso, porque sem água não tem como se ficar. Não tem outra coisa para substituir a água. Em fases como essa, nem mesmo as empresas que comercializam água podem resolver o problema. Os poços que fornecem água para os caminhões são controlados e não aumentarão a capacidade de abastecimento. As pessoas estão achando assim, ah, a gente não precisa economizar, se por acaso faltar água, a gente vai contratar empresas de caminhão pipa. Não é bem assim. Vai acontecer situações das pessoas terem dinheiro para poder comprar o caminhão e não vai ter o caminhão para poder atender. Que para nós também é difícil essa época. Pensando na conscientização da população da capital, a prefeitura lançou nas escolas municipais a campanha de redução do consumo de água, BH contra o desperdício. A campanha produziu imagens impactantes sobre a sede, a falta de água e a água poluída. Vamos então trabalhar junto às crianças na educação ambiental e junto às escolas para economizar no mínimo 30% de água. A gente quer sensibilizar, impactar as pessoas, principalmente as crianças, né, que sejam multiplicadores em suas casas, com essas imagens que chocam, né, umas são muito impactantes. O pontapé inicial da campanha foi dado na escola municipal Herbert José de Souza, na região norte da capital. O objetivo é que, através das crianças, a campanha sensibilize mais os adultos. Ela começa dentro da escola, mas os alunos são multiplicadores. E essa é a grande importância. Eles vão multiplicar para os seus pais, para os seus pares, para os seus vizinhos. É um conjunto de ações que fazem com que a gente possa realmente ter a consciência de que isso deve ser trabalhado, não só aqui na escola, mas em toda a sociedade. E se em casa o pessoal abusar no uso da água? Eu vou falar que não pode desperdiçar a água, que ela é muito importante para nós. É, Maria Helena, realmente o tema é muito delicado. Para falar sobre esse assunto e esclarecer sobre a verdadeira situação, recebemos no estúdio do Espaço PUC, Eduardo Tavares, presidente do Instituto Rol e membro do Conselho Consultivo da ANDA, Associação Mineira de Defesa ao Ambiente. Também recebemos Marcelo Libânio, professor do Departamento de Engenharia Hidráulica da UFMG e especialista em recursos hídricos. Sejam bem-vindos ao Espaço PUC. Boa tarde, boa tarde. Primeiramente, a gente gostaria que vocês traçassem um panorama da crise que a gente está vivendo. Olha, essa crise, na minha forma de enxergá-la, tem dois focos que são os determinantes. A questão do abastecimento e a questão da seca. Falar de mudança climática ainda nesse país é uma coisa meio mitológica. As pessoas, tem pessoas que acreditam e tem pessoas que recusam terminantemente a aceitar que existe essa modificação no clima. Na parte da seca como na parte de abastecimento, no fundo, eu acredito que o que falta realmente é uma questão que é básica na nossa cultura, é uma deficiência terrível na nossa cultura, que chama-se planejamento. Nós não temos um planejamento para esse tipo de situação de seca e também não temos um planejamento efetivo. Existe no papel, mas não corresponde à realidade que vivemos hoje. Na realidade, nós temos duas facetas, comentando o que o Eduardo comentou. A faceta que recai ao usuário e a faceta que recai à concessionária. No caso aqui em Belo Horizonte, a Copasa, no interior de Minas, a Copasa também, as prefeituras municipais, as autarquias municipais. No que nos cabe é usar a água de forma mais conscienciosa. Isso é o nosso papel, nós como cidadãos. O que cabe às concessionárias, a questão do planejamento ao qual o Eduardo aludiu, e também ações de melhoria, de redução de perda principalmente, e de redução das perdas, principalmente as perdas físicas, e aumento na capacidade de reservação. Quando se a maior parte do Belo Horizonte, praticamente, é totalmente abastecido por reservatórios superficiais, por mananciais superficiais. Então, uma estiagem dessa natureza, que até não é a estiagem mais severa, mas a mais severa foi em 1963, mas ela foi precedida por um ano mais seco, e nós estamos vivendo um ano muito seco. Em 1962 foi um ano chuvoso, em 1964 também foi. Então, os efeitos hoje são mais nocivos do que o foram há 52 anos. E o sistema que abastece a capital e a região metropolitana, as previsões dizem que até o mês de agosto ele pode secar completamente. Gente, ações como essa que nós vimos na matéria, elas podem evitar que isso aconteça? Elas quem? As concessionárias, as pessoas em geral? Em geral, em geral. É, porque a campanha que está no ar agora é exatamente que nós, os consumidores, que o Marcelo está se referindo, nós tentamos economizar aí em torno de 30%, que é um número mágico também no país, né, Marcelo? É. Tudo nesse país, há muitos anos, desde que eu era pequenininho, se fala em coisa de 30%. Porém, nós temos que pensar que, será que a Copasa tem disputado os civis de abastecimento de água, de esgoto dos municípios, aqueles que são autônomos? Será que existe um compartilhamento de informações? Porque os rios são os mesmos. Por exemplo, Itabirito é autônomo. Mas os rios de Itabirito são os mesmos que deságuam, são os tributários que deságuam no Rio das Véias, que vai para o Noro Vicari, que abastece 65% da área metropolitana e quase 100% da área de Belo Horizonte. Então, esse tipo de diálogo, esse tipo de conversa, a gente não sabe se ele ocorre tranquilamente. E, por um outro lado, também não tem só que falar de concessionária e só do consumidor. Nós temos que falar de um planejamento geral de recursos hídricos. Ou seja, quanto mais se fizer parcelamento ou esloteamento das cidades, são as impermeabilizações que ocorrem, as áreas de preservação ambiental, que são todas degradadas, as nossas margens de risco, que estão famosas e faladas, matos ciliares, todas degradadas. E isso tudo é uma forma de manter a água à nossa disposição. E a gente não assiste isso de uma forma integrada. Pontualmente, sim. Integrada, eu acho que não. Água subterrânea, Marcelo. Eu acho que Minas Gerais não conhece as águas subterrâneas que tem. Eu não sei nem se Belo Horizonte sabe quantos postos artesianos tem em Belo Horizonte. Eu não sei se sabe. Em termos de percentual de abastecimento, arrisco dizer, Eduardo, 95% da grande BH é abastecida superficialmente. 5%, eu tenho dúvidas a respeito desse 5%. Eu participei de uma qualificação recentemente lá na universidade, na UFMG, e por sorte, eu sou bom para guardar número, eu guardei alguns números relacionados a isso. Só para vocês terem uma ideia. A classe mais abastada em Belo Horizonte, consumo dentro da casa, consumo interdomiciliar, é da ordem de 211 litros habitantes em dia. Da classe menos abastada, é de 111 litros habitantes em dia. Cortar os 30% para todo mundo, talvez seja mais fácil cortar de quem dispende mais. A gente vai dar uma rápida pausinha. Nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí. O Espaço PUC está de volta. E hoje a nossa conversa é sobre a escassez de água que o país enfrenta. E a igreja, mais uma vez, se posiciona em momento importante na vida do país. O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte e grão chanceler da PUC Minas, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, em pronunciamento público, lança a campanha educativa da Arquidiocese, que incentiva o uso solidário e consciente da água. Amados e amadas de Deus, saúde e paz, a água não é de graça, como muitas vezes pensamos. Vai ser o grave problema que pode nos levar a uma guerra, adverte o Papa Francisco durante reunião com colaboradores da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. No Brasil, nossa igreja, por meio da campanha da fraternidade, já no ano de 2004, promoção da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, também já alertava que era necessária uma grande união para preservar a água. Com o tema Fraternidade Água e o lema Água Fonte de Vida, a campanha da Fraternidade 2004 buscou ressaltar que água e vida são indissociáveis. A preservação dos recursos hídricos é, portanto, obrigação de todos. Estamos vivendo uma crise hídrica sem precedentes, especialmente na região sudeste do nosso Brasil, e já sentimos as consequências da falta de água. E é neste contexto que cada pessoa é convocada a refletir sobre suas próprias atitudes em relação ao uso consciente deste bem precioso essencial à vida. Evitar o desperdício de água é compromisso e tarefa de todos os cristãos. A falta de água é claro sinal de que a humanidade, como consequência de seus próprios atos, está em sério perigo. Por isso, como cristãos, somos convocados a agir para ajudar a mudar essa grave situação. Pedimos às nossas comunidades de fé que se mobilizem para a importante campanha educativa e solidária. Pela vida, economize água, cuide do meio ambiente. Solicitamos que durante as celebrações todos rezem para que ocorram as chuvas necessárias. Muito importante também é renovar sempre, nos momentos de oração, o compromisso de se preservar a água e o meio ambiente. Nesta campanha de nossa amada arquidiocese, em cooperação com outros segmentos da sociedade, nós devemos buscar ações criativas que possam ajudar a preservar os recursos hídricos. Vamos investir em importantes iniciativas e processos educativos para receber de verdade o que é necessário para revertermos o desequilíbrio ecológico. O respeito à natureza e seus recursos é obrigação de cada pessoa, principalmente de quem partilha a fé crista. Vamos caminhar unidos para preservar a água, dom de Deus que é base para a vida no planeta. Eduardo, com tantas campanhas, assim, mobilizações, você acha que as pessoas vão se voltar mais para o ambientalismo? A igreja já fez a campanha da fraternidade desde 2004 tratando desse tema. Você acha que essas mobilizações ajudam? Bom, Marilena, o Elton falou no início de racionamento. E a gente não escuta muito a racionalização desses processos. Então, as pessoas tinham que parar para pensar. O Dom Balmoro acabou de falar, a água não é abrir a torneira. Tem todo um processo para poder produzir essa água. A água potável, porque a água é um bem da natureza, mas a que nós recebemos, ela é tratada, então ela é um produto mesmo. Agora, a ANDA, ela vem ao longo da sua história realizando várias campanhas blitz sensibilizadoras. Então, dentro desse tema da água, ela também tem a sua postura. O Instituto Hall é muito mais só um parceiro institucional. Ela tem lá os seus apoiadores, que são aqueles que incentivam, que protagonizam junto com a ANDA no material que é distribuído, na forma como se fala, e a ANDA vem fazendo isso há muitos anos. Então, as pessoas, inclusive, têm uma simpatia. O problema é que agora não se trata só de simpatia. Agora trata-se, inclusive, da sua rotina, desde a hora que você acorda. Porque se você chegar ao levantar e não tiver uma aguinha para você escovar os dentes, aquilo ali já começa a te incomodar. E aí, esse incômodo vai tendo uma progressão durante o dia. E, dessa forma, as pessoas têm que ter essa postura proativa em relação ao uso da água, ao consumo da água. Professor Marcelo, o tratamento de rios e poluídos e do esgoto diante dessa crise não seria uma solução para tentar reverter esse quadro? Eu acho, Wellington, pode até passar por isso, mas num futuro que talvez já não esteja aqui para assistir. Talvez você e a Marilena, sim. Há países, por exemplo, Singapura, que é uma cidade-país, ocorre o tratamento defluente dos esgotos e esses esgotos retornam para a estação de tratamento de água. É um dos casos raros no mundo de reuso nesse contexto. Aproximadamente 80% da água disponibilizada pela companhia de saneamento, no caso aqui de Belo Horizonte, mas pelas concessionárias, retornam como esgoto. O que eu acho que vai caminhar é para a redução das perdas e o uso mais consciencioso. E na perspectiva, no caso em nível domiciliar, de captação de água de chuva e utilização de águas cinzas. As águas cinzas são aquelas águas utilizadas nas residências e não são as águas de cozinha, de vaso sanitário. Essas águas podem ser usadas para lavagem de piso e rega de jardins. Com isso, já vai reduzir significativamente a demanda da água disponibilizada pela concessionária. Agora, a possibilidade de tratamento e, no futuro, reusar essa água, sim. Eu acho que muitos anos vão passar para que isso chegar aqui no Brasil, essa situação. Deixa eu só cumprimentar com o Marcelo, que nós não estamos tocando esse assunto. Por exemplo, o papel fundamental de todo o comércio e indústria. Eles tinham que reutilizar a água, eles tinham que reciclar essa água deles. Algumas empresas aqui em torno de Belo Horizonte, inclusive, fazem isso com um grau de eficiência extraordinário. Então, isso aí também, porque eles são os altos consumidores de água, juntamente com a irrigação. Entendeu? Então, esse pessoal também tem que levar a eles essa sensibilização. Não só a nós, porque nós somos só uma ponta e talvez a ponta mais fraca. No Brasil, aproximadamente, Eduardo, dados de 2010, 27% da água disponibilizada, consumida no Brasil, é água de abastecimento, essa que vai nas nossas casas. 18% é da indústria. O restante é pecuária e irrigação. Então, quando se pensa na demanda global, em nível mundial, a gente guarda muito esse número, 70, 20 e 10. 70 para a indústria e pecuária, 70 para a pecuária e irrigação, 20% para a indústria e 10 para o abastecimento humano. Com o Brasil, 85% da população mora nas cidades. Isso explica os nossos 27%. Se essa crise hídrica, ela podia ter sido evitada se o governo e as concessionárias tivessem ouvido os relatórios que já estão sendo passados há mais anos do que... não foi agora que surgiu, né? Ela poderia ter sido evitada se já tivessem sido pensadas soluções, não sendo só a falta de chuva do ano de 2015. Foi publicada a lei da política das águas. Existe a obrigatoriedade de fazer os estudos, que são os famosos planos diretores de bacia. Isso tudo no papel, em alguma parte também, no momento da gestão governamental, isso foi realizado. Nós temos, teoricamente, nós temos 35 ou 36 planos diretores de bacia elaborados. Mas quem que escutou o que estava escrito ali? Qual a força que os comitês de bacia têm, além de simplesmente ficar liberando autógrafo de água, que também é um outro papel, que não representa? Existem os indicadores de água, o que chamavam Q710, que hoje é amplamente discutido o percentual que eles determinam por Q710. Q710 é um índice que eles usam de qualidade da água, de quantidade da água, que eles falam assim, não adianta eu falar isso para as pessoas, sete dias, sabe assim, sete dias contínuos para uma temporada de dez anos, histórico de dez anos. As pessoas não têm a menor ideia. Se eu chegar para uma pessoa e falar que um quilo de carne gasta 21 mil litros de água, também isso não adianta falar. Nós temos que falar aquilo que está pertinho delas, sabe assim, que tem que usar com parcimônia a água. Não pode ter esse desperdício que existe hoje. E o governo é o primeiro que tem que ser sensibilizado, porque ele é que tem a canetinha, ele é que tem o papel, ele é que é o implementador das políticas públicas, ou seja, ambientais ou de recursos, isso, não importa. Eles é que têm que dar. E não são cobrados disso. Ninguém cobra disso. Na hora de cobrar, nós é que vamos pagar a conta. Existem dados dos vazamentos nas tubulações. No ano de 2013, foi divulgado uma pesquisa que, se aquele tanto de água que foi desperdiçado não tivesse tido esse problema, em São Paulo, daria para abastecer a cidade durante quatro meses. Existem projetos e soluções para conter esses vazamentos? Eu acho esse número, como eu comentei com você, eu acho esse número exagerado. Quer dizer, está implicitamente dizendo que perde-se por vazamento, um terço do que se é disponibilizado. Não, eu acho que não. Eu acho que perde-se alguma coisa entre 10% e 15%, o que é significativo também. Aí seria perto de um sétimo, chegando até um sexto do que se é disponibilizado. Na realidade, isso se reduz, essas perdas ocorrem por vazamento e por extravasamento de reservatórios. Por vazamento, as concessionárias podem combater, reduzindo as pressões nas redes, desde que isso não acarrete o desabastecimento. E é a principal causa, né? Isso e redes mais antigas. A pressão, as adultas. Exatamente. E redes mais antigas. Não há manutenção das tubulações das redes. São 60, 40, 60 quilômetros de rede que a gente tem em Minas. Já a Copasa, só a Copasa, porque os outros dados a gente não sabe, disponível. Então, se a pressão é muito grande, ela não aguenta. É, aí no caso das pressões e a idade das tubulações. Há tubulações aqui em Belo Horizonte mais velhas do que eu. Eu sou de uma C60. Então, não, e que estão funcionando adequadamente. Mas esse cuidado a concessionária tem que ter. A maior parte das perdas, Welly, se dá na redistribuição. Essas chamadas, denominadas perdas físicas. Agora, as perdas totais, é esse número que você falou, da ordem de 30, 35%. Só que uma parte dessas perdas, a água não efetivamente se perde. Pode ser usada em um cetanoeta. E fada pode ser utilizada como descarga de rede. Então, isso pode ser franquia, os hospitais públicos no interior é muito comum, não pagam água. Então, isso entra nas perdas, a água foi efetivamente utilizada. Agora, a perda real, a perda física, eu estimo aqui em Belo Horizonte... O desperdício, né? É, entre 10% e 15%. Eu acho difícil que passe desse mundo. Em São Paulo, a mesma coisa. Para a gente encerrar, eu gostaria que cada um de vocês falasse para a gente como que vocês acham que vai ser o futuro da crise daqui para frente. Temos como reverter a tempo. Ainda há tempo de... Eduardo, se você souber, não vamos falar não, porque nós vamos ficar muito ricos nessa história. Na realidade, é o seguinte, o que eu andei lendo... A população está preocupada. É, o que eu... Planejamento, olha. A questão do planejamento... Mas agora, planejamento não é de papel, não. Sabe? Não é planejamento estratégico para 2050, não. E um pouco de torcida também. Essa não tem jeito. É, alguns a obra mesmo. É, é. Eu chamo ao 20 para fazer a preverança. Na realidade, é o seguinte, novembro choveu a média, próximo dela. Dezembro choveu perto da metade da média. Janeiro choveu 40% da média. Fevereiro está começando bem. Então, se fevereiro e março choverem a média, a gente sobrevive. Essa sensação que eu tenho. Falar mais que isso seria... Com passimônia. Com passimônia. Com passimônia. E a redução tem que dar para as classes mais abastadas. Nós estamos vivendo um drama que os nordestinos conhecem sobejamente. Dom Pedro II percorreu o Nordeste no meio do século XIX e prometeu empenhar todas as joias da coroa para resolver a seca do Nordeste. Dom Pedro II, para quem está nos assistindo, tem 150 anos. Se empenhou as joias ou não, eu não sei. Mas o problema da seca continua, continua. E a gente está padecendo por isso. Queríamos, então, agradecer a participação do professor Marcelo, do professor Eduardo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A disposição, né, Marcelo? Maria Helena, que a água não nos falte. Tomara que não. Na próxima quinta, a gente volta com mais um Repórter PUC. Sempre às 4h30 da tarde. Participe, envie sugestões e comentários para o e-mail espaçopuc.minas.br Na segunda-feira eu volto às 4h45 da tarde. E, é claro, eu espero com você. Obrigado e até amanhã. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.